You ain't getting over him, I got no rules, I count em Gosto das que vem na mesma intenção, sem compromisso resume um forte Forte, forte, forte pra dar sorte Forte, forte, forte pra dar sorte Wonder all my love, I'm not the best to keep my Wonder all my love I can do anything better than you Kidding me? Body fatter, body fatter Snack your fingers, please make your You can do it all by yourself Who's a nightmare, girl? Who's a nightmare, girl? Who's a nightmare, bro? You can do it all by yourself Everybody keep no way You think I'm playing, so I am you O que é isso? Aí, tá mó unspação, porque quando eu fui vendo o outro, o outro é pequeno Mãe, vem pra casa, por favor, mãe Mãe ganhou, mãe ganhou o sororante, mãe Gosto das que vem na mesma intenção Sem compromisso, é resumo um forte Forte, forte, forte pra dar sorte Forte, forte, forte pra dar sorte Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aí, mozão, como é que tá? Você terminou, agora quer voltar Mas nem fácil assim, tem que dar pra mim Você quis assim, vai ter que aceitar, agora acabou Já dá um pro celular Come bring me back to life It's just a little rush I'm coming up every time we touch It's just a little rush It's like everything I do Depends on you I need you For that love of life Oh life, oh life, oh life, oh life Now I'm rappin' for the love of life Senta aqui Sei que você quer um pouco da minha brisa Sei que você gosta muito desse clima Desse jeito louco She started dancing Sex, you wanna make fun Nasty, but she fit Oh, na-na-na A maioria das amigas da minha Ismina So, I ask myself Do I let you go Or do I keep you in the frame of my mind Now I'm growing wise To your sugar-coated lies Nothing sweet's about my misery Walk it like I talk it Walk it, walk it like I talk it Yeah Take my shoes and walk a mile Something that you can't do Ooh, hey Big talks of the town Big boy gang moves Gang moves No matter what I do All I want is you Ooh, how I want you Ooh, how I want you My milkshake brings all the boys to the yard And they're like It's better than yours Damn right It's better than yours I can teach you But I have to charge My milkshake brings all the boys to the yard The other day I forgot my old address I'm sitting pretty on the throne There's nothing more I want Except to be alone I'm in a quick but I want out It's not the same as behind We're finally in a difficult We're just friends Don't go after me With that look in your eyes Don't end the world It's out of time You ready? Let's go Música Oi, parece que o celular é rapidão? Valeu, obrigada Que que é isso, cara? Isso aqui não faz nada Como assim? Claro que faz, ele faz ligação Entende quando o celular precisa fazer ligação? Música 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 Música